O que é um ano bissexto? É um ano que tem 366 dias em vez de 365, e isso acontece a cada 4 anos. Mas por que precisamos disso? Porque o nosso calendário não é perfeitamente sincronizado com o movimento da Terra ao redor do Sol. Um ano solar, ou seja, o tempo que a Terra leva para dar uma volta completa em torno do Sol, é de aproximadamente 365 dias e 6 horas. Se usássemos um calendário de 365 dias sem nunca ajustar, a cada 4 anos estaríamos atrasados em um dia em relação ao ciclo solar. Isso significa que as estações do ano iriam se deslocar gradualmente, depois de alguns séculos, estaríamos comemorando o Natal no verão e o Carnaval no inverno. Para evitar esse problema, os romanos inventaram o ano bissexto, que adiciona um dia extra no mês de fevereiro a cada 4 anos. Assim, o nosso calendário fica mais próximo do ano solar e as estações do ano permanecem estáveis. Mas ainda há uma pequena diferença entre o ano solar e o ano bissexto, cerca de 11 minutos. Isso significa que, a cada 400 anos, estaríamos adiantado em um dia em relação ao ciclo solar. Para corrigir isso, existe uma regra que diz que os anos múltiplos de 100 só são bissextos se forem também múltiplos de 400. Por exemplo, o ano 2000 foi bissexto, mas o ano 2100 não será. Essa regra foi criada pelo Papa Gregório XIII em 1582, quando ele reformou o calendário juliano, que era usado desde os tempos de Júlio César. O calendário gregoriano é o que usamos hoje em quase todo o mundo. Agora você já sabe por que existe o ano bissexto e como ele funciona. Espero que tenha gostado desse vídeo short e que tenha aprendido algo novo. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Obrigado e até a próxima!